Até agora nós temos visto operações que envolvem criação, inserção e acesso a dados usando SQL. Mas o que acontece quando a gente quer fazer modificações do banco? Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina que eu estou dando no curso de Ciência da Computação da Unicamp. É a disciplina de banco de dados. E no vídeo de hoje eu estou dando continuidade a uma série de vídeos em que eu estou falando do SQL. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Nesse especificamente a gente vai falar de dois comandos, o Delete e o Update, que fazem atualizações do banco. Então primeiro a gente vai falar do comando Delete, certo? Que é um comando cujo propósito é fazer a exclusão de tuplas no banco de dados. Então você vai dar Delete From, você vai dizer qual é a tabela que você quer fazer a exclusão. E o Where vai ser a condição que vai determinar quem são os registros que são escolhidos para a exclusão. Então vamos ver um exemplo. E esse exemplo a gente vai retomar o famoso Taxi no Jupyter Notebook. Se você não sabe do que eu estou falando, o projeto Lab2Learn, assista os vídeos anteriores em que eu falo sobre isso e que você pode entrar no Jupyter Notebook. Entrando no Jupyter Notebook, você vai nesse diretório Lab2Learn SQL Taxi, a gente está trabalhando com esse Taxi03 Delete Update. Então aqui a gente tem comandos específicos para treinar essa parte. E para fazer esses comandos eu estou reconstruindo as tabelas de Taxi, Cliente e Corrida, que a gente vem trabalhando durante o curso inteiro. Eu estou simplesmente recriando aquelas tabelas que eu já usei nos exemplos anteriores. E a gente vai começar falando do Delete. Então eu quero, vamos pegar um primeiro exemplo. Novamente lembrando, eu tenho três tabelas, a de Clientes, a de Taxis e a Corrida, que faz a relação entre um Cliente e um Taxi. Então, imagina que eu faço o seguinte comando, Delete from Corrida, where Placa é igual a DAE6534. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os registros da corrida que estejam relacionados à placa DAE6534. Nesse caso só tem um registro aqui, como você está vendo, né? E vai apagar esse registro, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso acontecendo aqui, certo? Aqui eu fiz o Select de Corrida. Essa tabela tem mais registro daquele do meu exemplo, que é uma síntese, né? Mas vocês conseguem ver aqui, o DAE6534 está aqui, tá vendo? E esse aqui tem dois registros para o DAE6534, certo? Então, deixa eu zerar as coisas aqui, para a gente poder ir seguindo passo a passo. Bom, então, eu tenho aqui a tabela, né? Que eu mostrei que tem o DAE6534. E eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse Delete aqui, ó. Então, executei o Delete, que é aquele que eu mostrei para você. Vamos ver a tabela de novo agora, né? Então, vocês vão ver que o registro das corridas do DAE6534, eles desapareceram. Eles estavam aqui e não estão aqui, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que ele apagou os registros que estão relacionados ao DAE6534, tá? Só que agora, vamos tentar fazer uma exclusão do seguinte. Imagina que eu tenho um táxi, né? Que eu quero excluir, por exemplo, DKL4598. Imagina que eu quero excluir o táxi, DKL4598. Você acha que eu vou conseguir excluir? Você acha que eu, se eu der um Delete Taxi com a placa DKL4598, ele conseguiria excluir? O que é que você pensa? Talvez, eu não sei se você pensou bem, mas a gente vai ter uma violação de integridade. Vamos pensar por quê. Olha só, quando você tentar excluir o táxi DKL4598, existe uma corrida aqui embaixo associada a esse táxi. Eu não sei se você lembra, mas a gente definiu que caso a chave estrangeira, caso alguém, nessa chave estrangeira, caso alguém tente excluir, ele vai recusar. Vamos relembrar aqui como é que estava lá na tabela. Então, eu não sei se você lembra, quando a gente deu o Create Table, a gente disse que, e aí eu estou falando de tabela de corrida, porque isso, presta atenção, é sempre quem define a chave estrangeira, eu quero que você lembre disso. Então, quando a gente definiu a tabela de corrida, eu falei assim, On Delete, No Action. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que toda vez que você tentar, aqui é a chave estrangeira, a corrida tem uma chave estrangeira para táxi com a placa. Se alguém tentar deletar um táxi, que eu tenho um registro aqui na minha tabela, ele não vai deixar fazer. Então, em outras palavras, esse On Delete, No Action está definido aqui na tabela de corrida. E ele está dizendo que, se alguém tenta lá excluir um táxi, então, ele está se referindo para onde, se ele tenta excluir um táxi e eu tenho um registro aqui, ele não vai deixar. Então, vamos ver isso acontecendo agora. Eu vou puxar aqui o nosso notebook, e vamos ver isso acontecendo agora aqui. Então, o que a gente vai conseguir ver? Vamos lá. Olha só como estava a tabela táxi antes, né? Então, tem aqui o táxi DKL 4598, que eu quero excluir. E vamos ver a tabela de corridas que estão relacionadas a esse táxi, né? E aí eu vou perceber que tem, de fato, duas corridas relacionadas ao 4598. Então, ó, tirei minha câmera daqui. Então, quando eu tentar fazer essa exclusão aqui, né? O que ele vai me dizer? Ele vai dar um erro de violação de integridade. E por que ele deu esse erro de violação de integridade? Justamente porque eu estou tentando excluir um táxi que tem, né? Que é esse 4598, que tem registros na tabela de corridas associadas a ele. Eu não posso fazer isso, tá? Uma das formas de resolver esse problema é eu deletar primeiro as corridas relacionadas a esse táxi. Então, observe esse comando, tá vendo? Eu estou dando delete from corrida wear placa igual a tal. Então, eu estou excluindo todas as corridas para aquele táxi, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou fazendo assim, olha. No primeiro passo, eu excluo todas as corridas, né? E aí eu não vou ter mais o problema de violação de integridade. Aí depois eu excluo o táxi, tá? Eu faço em duas etapas e isso é bem comum, né? Então, eu faço esse primeiro delete aqui. Eu deletei todas as corridas associadas ao táxi. Agora, esse comando vai funcionar, né? Então, você vai perceber agora que na tabela o 4598 não está mais lá, certo? Então, é isso, tá? Bom, então, esse é o comando delete básico, né? O feijão com arroz. Num outro vídeo, a gente vai estudar ele mais a fundo. E agora, eu queria falar para vocês do comando update, tá? O que o update faz? O update, ele é responsável por fazer atualizações na tabela, né? Então, ele vai atualizar valores de campos. Como é que o update funciona? Você dá update, certo? A tabela que você quer, dá o update. Depois você dá set. Campo é o nome do campo igual o valor que você quer atribuir a ele, que você quer atualizar. Então, você pode atribuir um valor, né? Para ele. O where, e aí você dá uma condição de atualização, tá certo? Então, você pode fazer assim, né? Você pode dar, então, update, set, tal. O where, uma condição de atualização. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Então, nesse exemplo, eu estou dizendo assim, update... Vamos imaginar que eu tenho esse táxi aqui, que é o táxi com a placa... Então, o where aqui, ele está indicando que eu quero atualizar esse registro aqui, né? O do táxi 7878. E eu estou dizendo para ele que eu quero alterar o campo ano FAB para 2002, certo? Então, você vai perceber aqui que o 2001 vai virar 2002. Então, vamos ver isso lá no nosso notebook, tá? Então, aqui você tem um update, aquele update que eu acabei de mostrar, né? E se eu der um run aqui, né? Você vai ver que ele virou 2002, tá certo? Agora, além de fazer dessa maneira, eu também posso construir uma expressão. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ano de fabricação é igual a ano de fabricação mais 1, tá? Eu posso construir expressões aritméticas no update, né? Por exemplo, isso poderia servir, eu quero aumentar 10% dos salários. Então, por fato, salário é igual a salário vezes 1.1. Eu aumentaria 10% dos salários, tá? Eu posso construir esse tipo de expressão. Nesse caso, ele mudou para 2003, né? Então, se a gente for olhar aqui, vocês vão ver, ó, a expressão aqui, né? Mais 1. E se eu olhar aqui o resultado, vocês vão ver que o ano aqui mudou para 2003, tá certo? Bom, agora eu quero trazer um problema parecido com aquele da exclusão, onde tem mais de uma tabela envolvida, tá certo? Então, eu quero mostrar o update em mais de uma tabela. O que aconteceria se eu tentasse, não é? E eu queria que você olhasse aqui, olha, mudar a placa desse táxi aqui de JDM 8787, como vocês estão vendo aqui, ó, JDM, para JDM 8700. Então, eu estou fazendo uma tentativa de dar um update nessa placa. O que você acha que aconteceria? Eu acho que você acertou dessa vez, hein? Não se deixou cair. Ah, vai haver uma violação de integridade. Por quê? Por quê? Não sei se você se lembra, mas a gente tem aquele mesmo problema do delete, a gente tem aqui, não é? Então, só para você lembrar, deixa eu voltar aqui. No update, eu também tenho no action. Ele não deixa eu fazer esse tipo de coisa, né? Então, na hora que você tenta mudar a placa, ele vai ver que tem uma corrida associada a essa placa, que vai causar uma violação de integridade, porque você está mexendo nessa placa e a corrida vai ficar inválida. Então, ele não vai deixar você alterar, porque eu escrevi no action. Qual seria a solução para isso? Consegue pensar? É, talvez você tenha acertado. A gente vai fazer o que a gente chama atualização em cascata. O que quer dizer isso? A estratégia que a gente usou no delete antes, a gente não consegue usar aqui. Por quê não? Porque se eu tentasse no delete, você lembra que eu deletei a corrida para depois deletar o táxi, né? Aqui, isso não funciona pelo seguinte. Se eu tentasse deletar a corrida, se eu tentasse alterar a placa na corrida, ele ia dizer que essa placa não existe lá na tabela de táxi e vice-versa. Então, eu poderia usar um cascade. O que o cascade faz? Ele atualiza em cascata. Na hora que eu mudar lá no táxi, ele em cascata muda aqui na corrida, tá certo? Você pode usar o cascade no delete também? Pode. Você pode também usar no delete se você quiser, mas você tem que fazer isso com muito cuidado. Foi por isso que eu nem mostrei o cascade no delete, porque isso pode gerar um efeito cascata de exclusão no banco enorme e isso pode ter um impacto muito grande. Então, você teria que tomar cuidado com usar cascade na hora do delete. Então, se eu usar o cascade aqui, na hora que eu alterar a placa no táxi, na verdade aqui o 1 e o 2 estão invertidos, tá certo? Na hora que eu alterar a placa, o processo começa comigo alterando a placa aqui no táxi, certo? Então, o 1 vai ficar aqui, tá certo? E isso em cascata altera esse cara aqui pra 2, né? Então, altera a placa da corrida. Então, vamos imaginar aqui então, se isso aqui virou 8700, né? Aqui vai virar 8700 em cascata, tá certo? Vamos ver isso no nosso notebook. Então, aqui eu estou mostrando a tabela de corrida antes, né? Então, você vê o JDM8776 aqui, né? Sem colocar o cascade, ele deu violação de integridade, como eu já tinha falado pra vocês. O que eu fiz aqui? Eu apaguei a tabela de corrida e recriei ela, tudo bem? E inseri aqueles valores que já estavam lá na tabela de corrida, tá? Então, agora eu resolvo o problema de integridade aqui. Por quê? Porque agora eu tenho aqui, vocês olharem o cascade, tá vendo? Então, quando eu fizer o update aqui, se você olhar as tabelas, você vai perceber que tanto na tabela de táxi está 8700, quanto ele atualizou em cascata na tabela de corrida. É simples assim, tá certo? Bom, esse aqui então é o tema desse vídeo. Tem um exercício interessante pra vocês fazerem aqui, né? Que a gente vai desenvolver em sala. Que é, eu tô trabalhando aqui, um marcador pertence a uma categoria e essa categoria tem uma categoria superior. Eu mostrei isso num exemplo lá atrás, né? E eu faço o mesmo questionamento aqui, né? Como é que eu faria se eu quisesse mudar o título da categoria, né? Você pode pensar aí, mas a solução, né? Você vai ver que é muito parecida com o que a gente já fez. E tem um outro exercício aqui pra gente desenvolver em sala, que é essa questão dos comandos SQL pra alterar, pra criação, o nome de uma cidade e tal. Dá uma lida aqui, a gente vai desenvolver isso em sala também, tá certo? Bacana. Esse é o endereço da minha página, se você quiser mais informações e a licença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.